É o jacaré, jacaré Eu desandando com as piranhas O tribolador, tribolador Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra casa É só vir pra casa É o jacaré, jacaré Você que pediu Safada Você que pediu Safada Você que pediu Safada